Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para mostrar como fazer a limpeza no motor do carro quando ele junta a borra aqui no motor, na parte interior do motor, que eu vou mostrar aqui aqui é a tampa de válvula dele, que vai ali naquela parte superior, essa latinha aqui é a parte que você quando abre aqui, a tampinha do óleo da Fiat, quando você abre aqui você vê aqui dentro, você vê essa lata quando ele está com resíduos de sujeira, de borra, você já vê que ele já está tudo entupido aqui assim em volta já fica tudo entupido de borra, nesse carro aqui no caso, eu não tive como filmar antes, mas aqui atrás dessa lata aqui estava lacrado de sujeira aqui atrás, de graxa, ele fica entupido de graxa aqui, então assim, não tem nem flush, nem removedor de sujeira nenhum que vai dar jeito, se você não remover essa tampa para fazer a limpeza aí você faz, remove ela aí eu vou levantar o carro aqui agora está no elevador, vou levantar ele aqui para mostrar aqui para a galera aqui embaixo mostrar aqui embaixo como que ficou a limpeza aqui na parte de baixo do cárter o cárter o cárter dele foi removido também é, removi ele, está aqui esse carro aqui é um Palio Fire 1.0 no caso desse carro aqui, o cárter dele foi até fácil de fazer a limpeza, não foi muito difícil mas no caso do Costa, Celta tem que, às vezes, substituir até o cárter porque ele é lacrado, ele tem uma outra segunda lata é, aí aqui vou mostrar aqui para o pessoal a parte de baixo do motor que eu já fiz a limpeza como que eu fiz essa limpeza aqui sem tirar o motor do carro a lanterna na bomba como que eu fiz a limpeza dele vou clarear aqui, mostrar para a galera como ficou limpinha o motor saiu toda aquela borra que estava aqui o que que eu faço antes de desmontar o antes de remover o cárter do carro eu uso aqui um um removedor de sujeira que no caso é, um querosene que no caso serve como um flush eu uso o querosene para fazer a limpeza faço a limpeza em cima primeiro ali da tampa de válvula com querosene aí depois um tin aí eu vou e pego aí depois eu vou e abro embaixo o cárter dele faço a remoção do cárter também aí com o auxílio daquele do compressor com aquele bico de soprar produto aí eu bato o óleo diesel lá embaixo ou querosene no caso com a bacia embaixo aparando o produto aí depois eu bato o thinner eu faço a limpeza com o thinner também aí pode bater um LM aquele produto que é usado em lava jato você bate ele com o LM só que aí tem que ter uma bombinha daquelas de lavar aí bate a... aí depois bate água com a bombinha vem com o compressor com aquele bico de soprar, né sopra bem sopradinho lá deixa escorrer um pouco a água sopra aí ele fica sequinho vocês podem ver lá na filmagem que eu fiz ali, ó aqui não ficou nem um vestígio de água nada tá sequinho, sequinho o motor não provoca nenhum dano ao motor aqui nada, nada agora é só montar o cárter aqui de novo aí a limpeza do motor aí tá concluída o motor ficou limpinho sem nenhuma borra aí quem gostou do vídeo aí, galera dá um... um like lá esse vídeo aí pra ajudar o pessoal aí que tá mexendo com limpeza do motor que às vezes o seu carro dá borra ali e você fica sem saber o que faz, né tem mecânico que... tem uns casos alguns casos que o motor fica tão sujo que é preciso realmente desmontar todo o motor não tem jeito mas no caso desse carro aqui ele ainda é um carro novo com 50 mil quilômetros rodado, né aí o cliente ficou 25 mil quilômetros sem trocar o óleo aí aconteceu esse caso aí de dar uma borra ele deu uma borra bastante concentrada concentrado no motor mas era uma borra ainda meia mole então dá pra fazer essa limpeza agora quando é uma borra seca aí não tem jeito às vezes tem até que desmontar todo o motor, mandar o cabeçote pra retífica aí fica a dica aí pra ajudar a galera aí valeu? quem gostou dá um like e inscreve no canal